Música Quem é assim, cantando Não sabe nada de mim Dentro de mim mora um anjo Que tem a boca perigada Que tem as unhas pintadas Que tem as asas pintadas Que passarás assim O estrelas do tocador Dentro de mim Mora um anjo Que me sufoca de amor Dentro de mim mora um anjo Montado sobre o ar Que me sangra de esporas Que vive ao lado de dentro E eu sou Seu lado de fora Não sabe nada de mim Dentro de mim mora um anjo Que arrasta as suas medalhas Que me prendeu nos seus passos Música Mas é meu Música Acho que é Música 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 Fernando Pereira, da Bateria, nosso diretor musical. João Braga, nos teclados. Meu nome é Cláudia N, encantada de estar com vocês aqui essa noite.